Você percebe, Natasha? Eu vim aqui, mas não vim aqui. Barman, por favor, por favor. Obrigado. Eita! Não, não, não põe no WhatsApp, não, cara! Cara, eu te falei que ela tá no barzinho, porra! Porra, na Rússia, longe pra caralho, tu não me atende? Aqui é maravilhoso, já... Eita, caramba! Filho da puta, você tá maluco? Espera aí! Você tá maluco, filho da puta? Não, Gerson! Aqui é madureza, seu mestre! Gerson! Isso aí eu te amo em russo, porra! Tá maluco, já... Então... Pera aí, Gerson! Caralho, já chegou causando? Quando ele dá um tab, eu quero dizer eu te amo, poxa! Tô acostumando já! Quero dizer eu te amo... É sério, porra! Doze no blut, bar! Pera aí, Gerson! Pera aí, Gerson! Vai, dá um abraço nele, porra! Já chegou cheio de ignorância aqui no bar, porra! Olha lá! Oh, Brasil e Rússia encontro coisa boa! Eita! Que isso, porra! Legal! Ele beijou na minha boca, irmão! Calma! Ele quis dizer que sua mulher é bonita, porra! Foi uma forma gentil! Ô, mando! Agradece a ele, para! Você não entende da Rússia! Pô, mas gentil o quê, irmão? Gerson, você não entende da Rússia, você não veio pra cá! Caralho! Agradece o homem, pelo amor de Deus! Acabei de conseguir essa amizade aqui, você vai estragar tudo! Obrigado, mas não pode perder! Não! Perdão! Olha esse casal! Você tá chamando a mãe dele de puta, caralho! Que ela quer fazer um gangbang com cinco golanos! É isso que quer dizer isso! Quer fazer gangbang com cinco golanos? Exatamente! Cara, vamos embora, então! Vamos embora! Você tá causando, vamos embora! Para de fazer, porra! Não estraga tudo, não! Não! Eu, hein, Gerson! Não sabe vir na rua, você não vem! Ele não quis dizer isso, não, tá? O nome de mim queria agredir sua mãe, senhora, sua vaga! Porra! 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 Sorriu, sorriu, sorriu! Que alívio! Porra! Vamos embora daqui! Não dá pra ir embora mais! Não dá pra ir embora mais! Como é que não dá pra ir embora? A gente tem que dormir na casa dele agora! Agora o pedido... Tem que dormir na casa dele, rapaz! Gerson! Gerson, o único pedido de perdão é esse! Eles só aceitam isso! Aí, pegou! Yat Beal, Gavinho! Que gracinha! Isso aí! Voltamos ao normal, tá vendo? Escolha aí uma vodka que ele vai te dar aí! Maravilha! Qual é a tua escolha? Bom, um é veneno e o outro é porra de urso! Então, escolha aí! Vai, aproveita a porra! Vou na garrafa! Não, a garrafa não! Tá louco? Isso aqui é coquitão molotov, maluco! Pra que é coquitão molotov? Eles estouram isso aqui na mãe deles, porra! É uma forma de carinho com a mãe! Bebe essa porra aí! Vou na porra do urso! Fechou! Oh, Brasil e Rússia! Yeah! Vamos nessa! Vem comigo, ó! Não, ó... Vem em trás! ... Vem, ó... Vem, ó... Vem! Vem, ó! Vem, ó... E aí... Bena!